Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulavam na cama E caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Olá amiguinhos, é hora de brincar com os bichos Vamos começar desenhando? Sim! O nosso bicho tem um rabo comprido, desse jeito Tem orelhas como essas E também mãos Você já sabe que bicho nós estamos desenhando? O macaco! Muito bem, bom trabalho! Agora eu quero saber em qual desses lugares o macaco vive No mar ou na floresta? Na floresta! Parabéns, está correto! E você saberia adivinhar qual é o som que o macaco faz? Seria esse? Não! E que tal esse? Também não! Talvez esse? Sim! Esse é o som do macaco! Isso mesmo! Esse é o som de um macaco! Você saberia dizer o nome dos bichos que fizeram os outros sons? Então deixe seu palpite nos comentários abaixo Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e acionar o sininho Baixe também os aplicativos da Turminha Disponíveis para tablets e smartphones Até a próxima! Carreirinho, carneirão, neirão, neirão, olhar pro céu Olhar pro chão, pro chão, pro chão Manda o rei, nosso senhor, senhor, senhor Para todos se ajoelharem Carreirinho, carneirão, neirão, neirão Olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão Manda o rei, nosso senhor, senhor, senhor Para todos se levantarem Carreirinho, carneirão, neirão, neirão Olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão Manda o rei, nosso senhor, senhor, senhor Para todos se sentarem Carreirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Manda o rei, nosso senhor, senhor, senhor Para todos se deitarem Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Manda o rei, nosso senhor, senhor, senhor Para todos se ajoelharem Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Manda o rei, nosso senhor, senhor, senhor Para todos se deitarem Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Manda o rei, nosso senhor, senhor, senhor Para todos se sentarem Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Manda o rei, nosso senhor, senhor, senhor Para todos se deitarem Os Pequecoxos da Almanac Olá, amiguinhos! É hora de brincar com os bichos! Vamos começar desenhando? Sim! O nosso bicho tem um corpo coberto de pelos como esse. Quatro patas desse jeito. E também um rabo curtinho. Você já sabe que bicho nós estamos desenhando? Uma ovelha! Muito bem! Bom trabalho! Agora, eu quero saber em qual desses lugares a ovelha vive. No céu ou no pasto? No pasto! Parabéns! Está correto! E você saberia adivinhar qual é o som que a ovelha faz? Seria esse? Não! E que tal esse? Também não! Talvez esse? É... É... Sim! Esse é o som de ovelha! Isso mesmo! Esse é o som de uma ovelha! Você saberia dizer o nome dos bichos que fizeram os outros sons? Então deixe seu palpite nos comentários abaixo! Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever em nosso canal! Baixe também os aplicativos da Turminha, disponíveis para tablets e smartphones! Até a próxima! Todos os patinhos sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Quando estão cansados da água vão sair Da água vão sair Depois em grande fila pro ninho querem ir Depois em grande fila pro ninho querem ir Todos os patinhos acabam de brincar Acabam de brincar Os pijamas vão vestir e os dentinhos escovar Os pijamas vão vestir e os dentinhos escovar É que a esta hora é hora de dormir É hora de dormir Mas ainda dá tempo para uma história ouvir Mas ainda dá tempo para uma história ouvir Todos os patinhos sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Quando estão cansados da água vão sair Da água vão sair Depois vem grande fila pro ninho querem ir Depois vem grande fila pro ninho querem ir Todos os patinhos acabam de brincar Acabam de brincar Os pijamas vão vestir e os dentinhos escovar Os pijamas vão vestir e os dentinhos escovar É que a esta hora é hora de dormir É hora de dormir Mas ainda dá tempo para uma história ouvir Mas ainda dá tempo para uma história ouvir Olá amiguinhos, é hora de brincar com os bichos Vamos começar desenhando? Sim! O nosso bicho tem duas patas como essas Um bico achatado, desse jeito E também asas Você já sabe que bicho nós estamos desenhando? Um pato Muito bem, bom trabalho Agora eu quero saber em qual desses lugares o pato vive Em uma geleira ou no lago? No lago Parabéns, está correto E você saberia adivinhar qual é o som que o pato faz? Seria esse? Não E que tal esse? Também não Talvez esse Sim, esse é o som do pato Isso mesmo, esse é o som do pato Você saberia dizer o nome dos bichos que fizeram os outros sons? Então deixe seu palpite nos comentários abaixo Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever em nosso canal Baixe também os aplicativos da Turminha Disponíveis para tablets e smartphones Até a próxima